A paz do Senhor para todos. Vamos tratar a partir de agora acerca da natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Então já estudamos um pouco acerca de fontes históricas, já estudamos acerca do próprio nome do Senhor Jesus, a constituição desse nome, aquilo que é nome, aquilo que é título, a construção, ou seja, a origem do nome, o significado, a importância do nome de Jesus, Javé salva, é aquele que virá para salvar a humanidade do pecado. Então a partir desse nome e dessa revelação, muito acerca do significado do Senhor Jesus é declarado. Já é muito bem explicado, muito bem esclarecido a partir mesmo do entendimento do seu nome, do significado de seu nome. E Cristo, né? Cristo ou Messias, ungido de Deus, aquele que foi enviado por Deus, aquele que foi consagrado, aquele que foi completamente consagrado a Deus. Então Jesus Cristo, o Messias. E a partir do entendimento acerca do nome e de algumas fontes, tratamos agora acerca da própria natureza. Então vamos entender acerca da fecundação, acerca da geração de Cristo no ventre de Maria, como se deu esse processo da fecundação do óvulo, como se deu esse processo do nascimento virginal, qual a importância de entendermos isso, qual o significado disso para a fé, para a igreja, essa doutrina, de que modo ela foi expressa na escritura, de que modo ela é defendida, quais são as linhas, as correntes de pensamento que tratam acerca dela e o que dizem, quais são os fundamentos que usam para justificar seus argumentos. Então a gente vai tratar basicamente acerca disso, acerca da natureza do Senhor Jesus. Fontes de informação no primeiro momento. Então, fontes de informação acerca desse tema. Temos a fonte ortodoxa, que a fonte ortodoxa segue sempre a autoridade da escritura. Então a fonte ortodoxa, ela segue sempre a autoridade da escritura. A escritura sagrada é a primeira fonte de informação acerca da verdade da humanidade de Cristo Jesus e é também a palavra final acerca disso mesmo. Então ela se baseia, ela tem como suficiente aquilo que é afirmado nas escrituras sagradas, uma vez que entende-se que a escritura sagrada seja uma fonte inspirada e revelada que trata acerca do Senhor Jesus. Então um ortodoxo não é que ele exclui completamente a possibilidade de olhar para outras fontes, de estudar acerca delas, de ter conhecimento nelas. Mas a fonte autoritativa para tratar deste assunto é a Bíblia. Então ele toma as outras fontes como informações, algumas úteis, algumas inúteis, como acréscimos. Mas na hora de fundamentar aquilo que ele crê, aquilo que ele entende acerca de Cristo Jesus, acerca do Senhor, o seu recurso fundamental, principal e suficiente é a Bíblia sagrada. Exatamente por entender que ela foi revelada por Deus, pelo Espírito Santo, mesmo que o Senhor tenha usado mãos humanas, mãos de homens, usados como amanuenses na escritura, na confecção do texto, é sabido, é entendido que esses homens foram inspirados por Deus na escritura desses textos. Eles expressaram aquilo que o Espírito Santo de Deus os impulsionou, os dirigiu a fazer. Então aquilo que eles descrevem, aquilo que eles narram através dos textos, é a verdade que o Espírito Santo de Deus revelou por meio deles. Então este é um modo ortodoxo de tratar o tema. Agora não temos apenas, estudando esse tema, as pontes ortodoxas. Não temos simplesmente os teólogos que seguem a ortodoxia. Mas temos também os teólogos de linha liberal, da teologia liberal. E a teologia liberal, ela não toma a escritura como algo especial, como algo diferenciado em relação às outras literaturas, como algo que seja excepcionalmente revelado por Deus. Mas eles colocam ela quase que num patamar de igualdade em relação aos escritos canônicos, que estão na Bíblia Sagrada, aos escritos apócrifos, que foram escritos alguns até contemporâneos aos textos bíblicos, numa proximidade de datas, numa proximidade de época, mas que foram entendidos como que não ortodoxos, não canônicos, ou seja, em contradição com as verdades fundamentais dos textos presentes na escritura. Então, a partir do entendimento de que eles continham heresias, que eles continham contradições, que eles continham fábulas, mitos, mitologia, muito associados às religiões da época, foram excluídos do conjunto canônico, da lista canônica. Mas isso é um conceito ortodoxo, um conceito da teologia liberal, olha para esses escritos como fontes de informação importante. Então, a teologia liberal toma a Bíblia, toma a Bíblia como uma informação, mas toma também escritos apócrifos como informações úteis, e não somente isso, eles mesclam esse conhecimento, esse testemunho da Antiguidade, fornecido pela Bíblia Sagrada e pelos apócrifos, com o que se tem de construção científica atual. Então, eles tomam também uma análise científica. Então, da mesma forma como a ciência contribui para o conhecimento do homem, da sua constituição, da sua natureza, a teologia liberal entende que esse conhecimento seja igualmente válido para se estudar acerca do Senhor Jesus, se estudar acerca da natureza de Cristo Jesus. Então, basicamente, vai ter esse distanciamento. A ortodoxia fundamenta aquilo que ela conhece em cima da Bíblia Sagrada, e tem a Bíblia como fonte autoritativa e inquestionável. Agora, a teologia liberal, ela não vai emitir esse mesmo juízo, ela vai colocar a Bíblia no mesmo patamar dos demais escritos, dos escritos apócrifos, ela não atribui à Bíblia essa autoridade sobrenatural, essa autoridade divina, e não somente isso, ela faz um intercâmbio, uma comparação entre os escritos da Antiguidade, Bíblia Sagrada e Apócrifos, com o conhecimento científico que se tem na modernidade. Então, a partir desses pressupostos, eles vão construir a opinião que eles emitem acerca do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Quando se faz isso, você tem necessariamente um distanciamento. E esse distanciamento vai ser entendido quando nós conhecemos esses pressupostos, quando nós conhecemos as fontes de informação de cada teólogo. Então, por isso que vai ter contrastes. Quando alguém lê Bultman, vai encontrar um contraste na teologia construída por ele em relação a Stanley M. Orton, ou em relação a Vine Gruden. Então, vai ter necessariamente um distanciamento por causa mesmo dos pressupostos e das fontes de autoridade que eles usam. Então, na página 8, o segundo parágrafo diz, Os ovários dos evangelhos apócrifos, como o evangelho de Tomé, descrevem Cristo como um elevadíssimo ser angelical, cuja suposta natureza humana era apenas aparente. Disso se originou o termo docético, que indica a posição daqueles que imaginam que todas as obras extraordinárias de Cristo se devem à sua divindade, e nada à sua humanidade. Assim, pois, seus sofrimentos não teriam sido reais. É isso que está afirmando aqui. E as suas próprias obras miraculosas eram as de um anjo, e não as de um homem. A igreja cristã dos primeiros séculos de nossa era considerou que tal afirmação é herética. Então, quando a gente começa a discutir acerca das fontes, do conhecimento que se tem acerca de Jesus, e da abordagem do Jesus histórico, e nós vemos esse contraste da ortodoxia com a teologia liberal, e vemos que a teologia liberal usa elementos apócrifos, é impossível nós entramos em acordo em relação a alguns pressupostos, em relação a algumas considerações, exatamente porque nós entendemos que uma teologia descompromissada com a ortodoxia da palavra de Deus, da Bíblia, ela está afadada ao erro. Exatamente porque ela não respeita a divindade, não respeita a autoridade, a sagracidade dos textos bíblicos. Ela insere dentro da sua análise textos que a Bíblia repudia, textos que as doutrinas bíblicas fundamentais repudiam. Então, quando, por exemplo, você toma uma teologia que se alimenta da Bíblia e de apócrifos para fazer a sua análise, você tem necessariamente uma teologia que vai ter, na sua opinião, um escopo de ideias heréticas, um escopo de ideias contraditórias em relação à Bíblia. Quando, por exemplo, temos alguns apócrifos como o Evangelho de Tomé, que declaradamente se compõem de afirmações relacionadas a seitas da época. Por exemplo, a seita que expressava uma opinião que é classificada hoje como docético. Esse docético ele fala exatamente daqueles que olham para as obras de Cristo como as obras realizadas por um ser angelical. Um ser angelical. E aí, isso está relacionado principalmente com o mundo grego da época. Com as seitas gregas da época. As seitas gnósticas, por exemplo, que entendiam que a matéria é inerentemente má. Ou seja, que a matéria sempre foi corrupta. Nunca houve um momento em que a matéria fosse perfeita. Eles não entendem que Deus criou a matéria e criou isso de forma perfeita através do verbo que é Cristo Jesus. Que tudo foi feito por ele e sem ele nada perfeito se fez. Isso é um entendimento bíblico ortodoxo. Eles entendiam que a matéria é coexistente com Deus eternamente. E que Deus é um princípio espiritual e bom e a matéria é má. então a partir desse entendimento dessa ideia constrói-se um evangelho e atribui-se ele a Tomé disse que ele é de Tomé porque para ganhar autoridade e ganhar confiança no meio cristão. Por isso que alguém escreveu esse evangelho e atribuiu ele a Tomé. E nessa atribuição que ele faz a Tomé ele tenta imbuir esse evangelho de ideias que são flagrantemente gnósticas e que foram contraditadas pelos apóstolos e que com certeza sem sombra de dúvida não eram endossadas pelo apóstolo Tomé que dentro do seu contexto dentro da sua análise geral das suas características ele era um judeu ele era um judeu ele participou do mundo judaico e ele foi estava engajado no evangelho de Cristo Jesus e apesar da sua incredulidade continuada na época em que Cristo Jesus ressuscita e aparece no meio deles ressurredo no corpo glorioso ele cai por terra sem credulidade e Tomé manifesta ali todo o seu envolvimento e a sua fé a partir de então incondicional em Cristo Jesus em momento algum vemos Tomé relacionando-se com o mundo grego e relacionando-se com o mundo do gnosticismo e como que no evangelho atribuído a Tomé é é mencionada ideias tipicamente gnósticas exatamente porque esse evangelho dito o evangelho de Tomé é na verdade um evangelho apócrifo é um evangelho falso é um um escrito apócrifo um escrito que tem pode ter pode vir a ter alguma coisa de verdade mas no meio desta pouca verdade que existe existe muita mentira mentira em relação ao evangelho verdade em relação ao gnosticismo eles entendiam que isso era verdade mas o gnóstico são combatidos pelos apóstolos por exemplo eu vou pegar aqui um texto um texto da carta de João em que ele combate diretamente o gnosticismo é o texto que está colocado aí logo abaixo primeira carta de João capítulo 4 versículo 2 3 nisso conhecereis o espírito de Deus todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne preste atenção todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus olha o peso que ele dá a essa afirmação olha o peso que ele dá a essa afirmação e o peso que ele dá a essa afirmação ele vem exatamente está relacionado exatamente ao combate intenso árduo que existiu entre tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Paulo e essas seitas gnósticas que eram que estavam muito difundidas na época e como o cristianismo estava se difundindo pelo mundo grego necessariamente houveram embates houveram embates mas também houveram conversões houveram conversões verdadeiras e conversões falsas conversões simplesmente aparentes de mestres que professavam o gnosticismo e que entraram para a igreja convencidos por algum aspecto da fé cristã que os atraiu mas que não tiveram uma conversão verdadeira genuína não abriram mão da sua velha natureza e necessariamente não abriram mão de sua velha filosofia e ao não abrir mão de sua velha filosofia adentraram para as igrejas carregando dentro da sua mente do seu coração ideias pertencentes ainda ao mundo gnóstico pertencentes ainda à sua velha religião e a partir dessas velhas ideias que eles possuíam tentaram incultir essa ideia dentro do mundo cristão a partir desta prática de confecção de evangelhos gnósticos atribuindo o nome a um apóstolo mas trazendo ideias que são combatidas por eles texto de primeira carta de João 4 versículo 2 já mostra bastante esse combate tem que se confessar que Jesus veio em carne uma confissão de que Jesus veio em carne demonstra que essa pessoa está engajada do entendimento está engajada exatamente do propósito bíblico de afirmar que Jesus Cristo veio em carne de afirmar que Jesus Cristo nasceu como homem que Jesus Cristo viveu como homem ele não viveu em pecado mas ele nasceu como homem e isto faz parte do grande propósito de Deus para a humanidade que o Filho de Deus o Verbo Divino encarnasse e viesse como homem por isso que João dá este peso e este peso que João dá a esta afirmação é para contraditar a mentira agnóstica de que Jesus Cristo era simplesmente um anjo disfarçado de homem e que aquilo que ele realizou em relação a milagres era na verdade as obras de um ser angelical e não as obras de um homem de Deus um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus que era ungido como o próprio nome assim descreve Jesus Cristo Jesus Messias Jesus o ungido ou seja ungido por Deus aquele que o Senhor consagrou então João faz esta afirmação tem que se confessar que Jesus vem em carne se não confessar que Jesus vem em carne este mesmo Espírito esta mesma pessoa não pertence aos nossos não é dos nossos e no 13 ele fala e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus não é de Deus mas este é o Espírito e veja só a afirmação e a importância que tem esta declaração mas este é o Espírito do anticristo é o Espírito do anticristo do qual já ouviste que há de vir ou seja se refere exatamente àquele que Paulo fala que quando for retirado aquele que o impede se manifestará é a manifestação do iníquo que há um que ainda o detém então aquele mesmo do qual Paulo está tratando que se manifestará é este que João está tratando aqui e João fala esse que já ouvisse que se manifestará do qual já ouvisse que há de vir e eis que já está no mundo aí João diz o Espírito do anticristo que vai se manifestar plenamente quando for afastado aquele que o detém já está aqui e já está operando e já está propagando a sua ideia através do que? através da mentira do gnosticismo de que Jesus Cristo não veio em carne Jesus Cristo não encarnou num ser humano que Jesus Cristo não se tornou homem mas que na verdade ele era um anjo dispassado de homem tal é a importância dessa doutrina e tal é o perigo de se admitir isso como uma descrição verídica acerca de Jesus por isso que a teologia liberal falha ao colocar no mesmo patamar bíblia livros apócrifos e a análise científica da época por isso que a ortodoxia não tem como quadrunar com essas ideias não tem como concordar com isso em hipótese alguma então tratando acerca disso a gente começa a entender as diferenciações e começa a entender como a ortodoxia trata acerca do tema da humanidade do Senhor Jesus Cristo então falando aqui agora acerca desse mesmo ponto a humanidade do Senhor Jesus Cristo ainda na página 8 temos alguns aspectos muito importantes que tratamos quando falamos acerca da humanidade do Senhor Jesus Cristo temos aí acerca da sua historicidade acerca da sua historicidade acerca da sua humanidade e acerca da sua continuidade escatológica então tratando acerca por exemplo da sua historicidade já buscamos aí alguns elementos de fontes históricas e só temos aqui fontes históricas pagãs dentre as pagãs temos as judaicas e as romanas pelo menos eu trouxe aqui uma judaica e uma romana e dentre as fontes cristãs temos a fonte cristão ortodoxa que é a Bíblia Sagrada a fonte autoritativa acerca de Jesus e as fontes apócrifas que não servem para constituir doutrina mas são um testemunho acerca do Jesus histórico uma vez que elas falam acerca dele elas falam acerca de Jesus então elas falam muitas das vezes misturam muitos erros mas falam acerca dele então se falam acerca dele é porque falam acerca de alguém que existiu que foi real então é nesse sentido quando tratamos acerca da historicidade qual a importância o evangelho não é uma fábula o evangelho não é uma fábula o evangelho não é um mito Zeus é um mito Hércules é um mito isso é mito então tem alguns personagens da história os deuses por exemplo inventados o grande panteão temos aí por exemplo na Índia muitos deuses inventados Vishnu Krishna temos aí outras religiões muitos deuses inventados dentro das religiões africanas muitas deidades inventadas criadas pela mente humana esses são mitos eles não precisam de fonte histórica então é aí onde a gente começa a entender qual a importância que o cristianismo dá as suas fontes as fontes históricas a importância que ele dá essas fontes é exatamente pelo fato dele ser uma religião da verdade de ser uma fé da verdade e para ser uma fé da verdade ela necessariamente dá valor às suas fontes quando você constrói o mito esse mito não precisa estar ligado a fontes históricas inclusive os gregos da época antiga eles não tinham esses mitos como personagens históricos que viveram eles sabiam que eram mitos só que aquilo fazia parte da crendice da religião da época então essas crendices elas expressavam muitas das vezes conceitos morais ou conceitos heróicos ou falando acerca de hombridade falando acerca de compromisso falando acerca de amor à pátria falando acerca trazendo análises acerca de problemas humanos não resolvidos e que eram explicados por meio da mitologia então a mitologia teve o seu papel dentro da humanidade a mitologia substituía aquilo que não havia de ciência então uma vez que o homem não tinha um desenvolvimento científico muito aprofundado construía-se um mito e através desse mito explicava-se o inexplicável explicava-se as vezes coisas que faziam parte da curiosidade humana e que não eram satisfatoriamente entendidos então construía-se um mito e o mito trazia segurança uma segurança intelectual uma segurança espiritual então construía-se mitos o cristianismo não é um mito o cristianismo não é uma fábula não é uma ilusão da mente humana o cristianismo é a verdade o cristianismo é exatamente a defesa da verdade a verdade que foi revelada por Deus e que foi preservada através dos escritos por isso que o cristianismo dá valor à historicidade e a historicidade fala sempre dos registros que testemunham da realidade de Jesus Cristo homem Jesus Cristo o verbo divino espiritual que encarnou no corpo humano e que viveu entre nós então por isso que tem esse grande valor a historicidade dentro do cristianismo falando acerca da humanidade de Jesus é importante falarmos acerca da humanidade dele e vimos o grande valor desse tema na abordagem de João João é intransigente ao defender a importância da humanidade de Jesus e Jesus como homem espiritual é importante estamos falando por exemplo de Jesus Deus porque ele é a segunda pessoa da trindade pai, filho e Espírito Santo então a trindade é Deus um ser espiritual e Jesus é espiritual e Jesus é Deus Jesus é eterno antes de Jesus nascendo vem de Maria ele já existia inclusive quando os judeus discutiram com ele ele falou antes que houvesse Abraão eu sou ele usou ego em mim ou seja aquele qualitativo que só Deus poderia usar que é exatamente o eu sou do antigo testamento traduzido pelo YHWH Yavé aquilo que nós chamamos de Yavé mas que na verdade não existe mais a pronúncia sobram simplesmente as letras representativas YHWH Yavé eu sou que é traduzido para o grego o grego ego em mim que é pronunciado por Cristo Cristo atribui a si mesmo o ser que é além do existir aquilo que existe tem começo meio e fim aquilo que existe precisou ser criado Jesus Cristo está além do existir ele é e a partir desse ser que ele é ele cria e ele dá início a todas as coisas todas as coisas foram criadas por ele então este é o Jesus espiritual o Jesus Deus mas o Jesus Deus tornou-se homem para cumprir exatamente o grande propósito da salvação da humanidade de conduzir o homem a Deus ele veio e tornou-se homem e viveu ele viveu perfeitamente como homem e foi obediente até a morte e morte de cruz como o apóstolo Paulo fala se não me engano na carta aos filipenses ele cumpriu esta missão como homem para mostrar para mim e para você que é possível é possível servirmos a Deus é possível andarmos com Deus é possível nos santificarmos para Deus porque Jesus fez inclusive ele falou no mundo três aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo quando ele fala se eu venci o mundo ele está dizendo eu me tornei homem como você e venci o mundo porque venci o mundo como Deus para mim e para você a gente poderia dizer é fácil vencer o mundo como Deus agora vencer o mundo como homem essa é a questão por isso a importância da humanidade de Jesus Jesus é o nosso perfeito referencial nós temos um referencial perfeito para seguirmos em Cristo Jesus Paulo fala ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo então é possível imitá-lo por quê? porque ele foi um humano ele se cansou ele se enfadou ele teve fome ele teve sede ele teve frio ele sentiu dor ele sentiu cansaço ele não tinha os efeitos do pecado e aí é onde diferencia-se a pessoa de Cristo Jesus e a nossa pessoa ele não tinha o pecado mas ele tinha a humanidade e a partir da humanidade que ele teve ele é padrão para nós ele é exemplo perfeito para nós então temas importantes discutidos aqui a segunda humanidade de Cristo Jesus a historicidade a humanidade e não somente isso mas a continuidade escatológica também e quando falamos acerca da continuidade escatológica nós estamos necessariamente falando acerca da esperança da grande esperança e estamos falando acerca do do exemplo né e do da demonstração que Cristo Jesus é para nós acerca do nosso futuro Jesus ele é saiu da sua glória tornou-se homem entrou na história nasceu a partir do seu nascimento ele entra na história humana e a partir dessa participação da história humana ele manifesta aí a sua humanidade e quando ele manifesta a sua humanidade ele cumpre seu ministério e ele cumpre o objetivo de nos levar a Deus de nos unir novamente a Deus pagar pelos nossos pecados derramar o seu sangue na cruz do calvário alguém que não tinha pecado e que morreu pelos pecadores então essa é são aspectos da humanidade Cristo Jesus e depois desse aspecto da humanidade dele vem a morte mas depois do terceiro dia a ressurreição com a ressurreição vem uma nova característica agora Jesus Cristo quando ressuscita ele não é aquele mesmo enquanto ele vivia na sua fase de humano ele tem um novo corpo o corpo é aquele corpo que ele tinha quando era humano mas a condição é outra Jesus Cristo ressuscita ressuscita com um corpo imortal ele ressuscita com um corpo indestrutível indestrutível ele ressuscita com um corpo que não tem não está submetido a limitações nem de tempo nem de espaço Jesus Cristo pode inclusive quando você lê no evangelho ele aparece no meio dos discípulos ele não precisou que alguém abrisse a porta para ele ele aparece ali só que ao mesmo tempo que ele aparece no meio dos discípulos ele toma cuidado de tranquilizá-los e dizer que não é um espírito que ele é alguém palpável os discípulos tocam nele ele fala para Tomé põe a mão nas feridas ou seja se ele poderia pôr a mão nas feridas ele poderia sentir a ferida se ele poderia sentir a ferida o que está manifestado ali diante deles não é um espírito não é um espírito mas também não é um corpo humano limitado um corpo material humano é um novo corpo uma realidade da qual nós vamos participar como Paulo fala na sua se não me engano na segunda carta no capítulo na primeira carta no capítulo 15 como fala na primeira carta no capítulo 15 defendendo acerca da ressurreição inclusive combatendo contra o gnosticismo que não cria na ressurreição que achava a ressurreição um conceito ridículo que eles entendiam que uma vez a pessoa morta ela evoluía para um âmbito espiritual e o âmbito espiritual é superior ao âmbito material então seria uma incoerência alguém que já foi para o âmbito espiritual ressuscitar novamente na carne e é onde Paulo defende a grande verdade da ressurreição ele fala que se Cristo não ressuscitou nós continuamos mortos nos nossos pecados e o evangelho é mentira o evangelho é mentiroso aí ele fala que Cristo ressuscitou e ele se tornou a primícia dos que dormem e quando ele usa esse termo essa qualificação para Cristo a primícia dos que dormem ou seja todos que nascem tem uma certeza só vão morrer ou vão ser arrebatados mas normalmente aqueles que não participaram do arrebatamento vão morrer e qual é a próxima fase qual é a próxima fase todos nascem e morrem o próximo passo a se alcançar aqueles que são salvos em Cristo Jesus vão ressuscitar mas não vão ressuscitar para morrer de novo como alguns ressuscitaram ao longo da Bíblia mas morreram de novo eles vão ressuscitar na ressurreição que Cristo Jesus ressuscitou e vão ter um corpo semelhante ao dele então é nesse sentido que Jesus Cristo tem uma historicidade humanidade e tem também uma continuidade escatológica Jesus é o primeiro desse modelo de ressurreição da qual nós vamos participar escatos trata do futuro então essa continuidade escatológica é exatamente Jesus demonstrando para nós o que nós seremos no futuro se nós permanecemos fiéis a ele se nós permanecemos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo nós vamos participar dessa realidade da qual ele já está participando Jesus Cristo já ressuscitou ele está vivo pela eternidade e nesta nova condição que ele inaugurou com a sua ressurreição ele não é somente um espírito ele é um corpo glorioso um corpo indestrutível um corpo perfeito um corpo não afetado pelo pecado um corpo não afetado pelas limitações e nós vamos ressuscitar como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou essa é a divina esperança por isso que esse tema é fundamental por isso que esse tema é tão importante partindo agora para a questão do nascimento virginal a questão do nascimento virginal então nós temos todo o desenvolvimento toda a importância o peso desse conhecimento acerca do Jesus a humanidade do Senhor Jesus Cristo e temos aí o desenvolvimento disso em historicidade humanidade continuidade escatológica agora vamos falar propriamente acerca do nascimento virginal página 9 a maioria dos comentaristas quando falam da humanidade de Jesus partem do seu nascimento virginal mas achamos necessário recuarmos um pouco mais na sua existência humana para compreendermos melhor a sua perfeita humanidade precisamos lembrar que antes de ele nascer ele passou nove meses se formando no ventre de sua mãe Maria como qualquer outro bebê normal pelo menos é assim que pensamos é assim como a Bíblia nos dá inferência ela não trata especificamente disso mas ela disse que Jesus Cristo veio em carne e aqueles que vêm em carne precisam nascer do ventre de uma mulher e para nascer tem que ser gerado e a geração humana a gestação dura normalmente nove meses dura normalmente nove meses então estamos tratando acerca disso quando falando do nascimento virginal ele pretende falar um pouco acerca da concepção então falando acerca da concepção a concepção virginal de Jesus Cristo no ventre de Maria temos aí alguns fundamentos então quais são os fundamentos que tratam acerca disso vamos usar três versículos principalmente Gênesis 3.15 Isaías 7.14 e Mateus 1.18 ao 25 vamos usar esses fundamentos aqui então temos aí os três textos elencados aí primeiro Gênesis 3.15 diz e porém inimizade entre ti e a mulher e porém inimizade entre ti e a mulher falando acerca da serpente que lançou aquela investida de tentação na qual a humanidade caiu a mulher foi enganada mas nós temos aí que tanto o homem quanto a mulher foram enganados primeiramente a mulher depois deu ao homem também se deixou levar por este engoto e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar o primeiro texto que trata acerca desse tema geral do nascimento virginal de Cristo Jesus então primeiro nós temos nesse texto a promessa a promessa inclusive esta é a primeira profecia bíblica e esta é uma profecia bíblica pronunciada diretamente pela boca de Deus é um compromisso que Deus assumiu com a humanidade que está a semente daquela que foi enganada aquela que caiu aquela que desobedeceu a Deus é da semente dela que Deus vai levantar um que esmagará a cabeça daquele que dirigiu este engoto daquele que fez esta investida de enganação de corrupção então é da semente desta que caiu é dela que eu vou levantar aquele que vai esmagar a cabeça da semente aquele que vai triunfar sobre essa situação Jesus Cristo homem é a promessa de Deus é aquele que foi prometido no princípio quando a humanidade deu o seu primeiro passo de destruição seu primeiro passo de quebra da comunhão com Deus foi ali que foi pronunciada a promessa da restauração Jesus Cristo a semente da mulher aquele que veio para restaurar a humanidade Isaías 7,14 então transcorre-se desde a promessa da promessa primordial em Gênesis séculos 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 que são milênios até milênios até a promessa ser reafirmada a promessa ser reafirmada muitos viveram e morreram na fé na esperança de ver essa semente que esmagará a cabeça da serpente de Satanás muitos viveram e morreram nessa promessa em ver esse que viria esmagar a cabeça de Satanás esse que seria o cumprimento da promessa de Deus esse que seria o Messias o enviado de Deus então em Isaías 7,14 a promessa é reafirmada e Isaías deixa ela muito evidente muito clara quando Isaías em 7,14 fala assim portanto o mesmo Senhor olha só o mesmo Senhor nos mostra que nos demonstra uma ligação muito intensa uma linha direta uma corrente uma ligação muito direta muito clara muito evidente entre aquele Senhor daquela promessa e este Senhor da reafirmação da promessa portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal qual é o sinal? eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel Deus conosco então aquilo que foi prometido acerca da semente da mulher aqui a promessa é reafirmada e mais esclarecida ele falou aquele o mesmo Senhor vos dará um sinal qual é o sinal? a semente da mulher ou seja e não qualquer mulher não qualquer mulher mas especificamente alguém escolhido alguém que foi escolhida por Deus que foi separada por Deus que foi levantada por Deus para esta obra uma Virgem eis que a Virgem conceberá e isto é um sinal de Deus e um sinal é algo distintivo então a teologia liberal ela vai tentar construir uma outra interpretação disso aqui mas de que forma esta mulher seria um sinal se ela não tivesse características distintivas e quais são as características não estão nelas mesmo não é que Maria em si era alguém especial mas que o ministério que ela exerceu foi especial em que sentido de que ela sendo virgem concebeu então a virgem conceberá e dará à luz o filho e chamará o seu nome Emmanuel então a promessa da semente da mulher Gênesis 3.15 é reafirmada em Isaías 7.14 e mais esclarecida esta mulher será uma virgem e esta virgem conceberá ou seja será uma obra do Espírito Santo de Deus totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus Mateus 1.18.25 diz ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José ou seja comprometida para casamento com José antes de se ajuntarem falando exatamente acerca do matrimônio do relacionamento sexual antes de se ajuntarem achou-se ter concebido do Espírito Santo então José seu marido como era justo e não a queria infamar e tentou deixá-la secretamente e projetando ele isto eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber a Maria tua mulher porque o que nela está gerado é do Espírito Santo então a revelação acerca deste ministério singular sendo trazida sendo explicada a José 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 com certeza não entendeu aquela situação nunca jamais vivenciada em toda a história mas o anjo do Senhor o anjo Gabriel o anjo enviado pelo Senhor traz a explicação detalhada a ele do que estava acontecendo e que obra estava sendo realizada através daquela situação e dará à luz um filho chamado seu nome de Jesus Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados e a vé salva e é óxua que aqui é Yeshua Jesus tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamar Luão pelo nome de Emmanuel que traduzido é Deus conosco e José despertando do sonho fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu ou seja não teve relacionamento sexual com ela até que deu à luz seu filho e aqui cai por terra a doutrina da vigidade perpétua de Maria que na verdade é um aspecto da mariolatria que é nada mais do que uma idolatria da igreja católica em relação a pessoa tem Maria e atribuindo a Maria o título de mãe de Deus que é na verdade algo bastante contraditório em relação à verdade bíblica é uma heresia é uma heresia então Maria foi virgem até a concepção até o nascimento de Jesus após isso teve uma vida matrimonial normal como qualquer outra mulher inclusive teve outros filhos que são elencados no evangelho como meio irmãos de Jesus são os meio irmãos de Jesus então ele não conheceu até que deu a luz seu filho primogênito primogênito porque ele é o mais velho de outros que virão que nascerão e pôs-lhe o nome Jesus então quando nós começamos a ver esses textos que são o fundamento da doutrina do nascimento virginal nós vemos que coisa extraordinária que ele é primeiro ele é uma promessa era uma promessa uma promessa da restauração da humanidade da ordem caída a promessa reafirmada em Isaías e é mais esclarecida acerca da virgem que conceberá e tem-se a sua plenitude a sua realização em Mateus no evangelho de Mateus ou Mateus Lucas também narra o nascimento virginal quando o autor ele faz menção exatamente aquela promessa ele faz menção numa linha direta de cumprimento de realização àquela promessa ele fala isso que está acontecendo aqui é a realização daquilo que foi profetizado e aí quando nós temos por exemplo a teologia liberal olhando para essa situação o que eles pretendem eles pretendem sempre tirar tudo aquilo que for características sobrenaturais da Bíblia da Escritura porque exatamente como nós falamos no slide anterior os pressupostos deles são Bíblia Sagrada num sentido num aspecto livros apócrifos no mesmo patamar de autoridade e análise científica também no mesmo patamar de autoridade então o que eles fazem eles pegam uma afirmação bíblica e não tem ela como uma verdade revelada eles submetem ela a outras autoridades e quando eles fazem isso eles excluem a Bíblia da sua verdade fundamental que é Deus é a autoridade principal da Bíblia e aquilo que está sendo afirmado na Bíblia pelos apóstolos é a inspiração de Deus e sendo a inspiração de Deus é a verdade revelada então a teologia liberal olha para essa situação aqui como algo algo improvável como algo que foi construído pela mente humana algo que foi inventado por homens que tinham intenções que não se sabe se eram boas intenções má intenções não se sabe se eram intenções de criar um personagem mitológico é assim que eles analisam essa passagem aqui eles analisam como a construção da mente humana só não como a verdade revelada agora ao fazer isso eles entram em choque com a verdade que a Bíblia defende que a própria palavra de Deus defende e quando nós temos essas duas autoridades para analisar o que que acontece nós que somos da ortodoxia bíblica nós entendemos que a Bíblia e que os autores bíblicos como testemunhas oculares tem maior peso do que as pessoas que estão analisando a partir da nossa época ou de épocas próximas a nós e estão olhando para esse texto submetendo ele a análise científica e humana e até a análise extra bíblica análise apócrifa então o que acontece exatamente essa análise feita pela teologia liberal ela é destruída ela é desvirtuada ela é comprometida exatamente por causa dessa forma de lidar com a verdade bíblica uma vez que eles são antissobrenaturalistas eles são antissobrenaturalistas uma vez que eles são antissobrenaturalistas a opinião que eles vão obter sobre a Bíblia já está condenada já está comprometida eles não vão ter capacidade de entender e de absorver a verdade bíblica porque a Bíblia é sobrenatural e é espiritual revelação divina então quando temos por exemplo a questão levantada aí no livro de Isaías 7 Isaías 7 12 esta análise da teologia liberal busca dentre os textos bíblicos algumas brechas para tentar afirmar o seu ponto de vista e busca algumas ambiguidades por isso que nós colocamos um pouco mais abaixo aí esses dois textos esses dois textos servem para mostrar a tentativa da teologia liberal e até dos céticos de encontrar ambiguidades bíblicas e trabalhar em cima dessas ambiguidades por exemplo no texto de Isaías 7 a palavra virgem que é uma palavra hebraica logicamente Isaías Antigo Testamento escrita hebraica nessa palavra virgem traduzida para a língua portuguesa como virgem o hebraico a traduz como almar almar e esse almar ele dá o sentido não necessariamente de apenas virgem ele pode ser traduzido como virgem ou jovem virgem ou jovem então ele tem esses sinônimos que estão atribuídos ao almar então a partir dessa construção a teologia liberal diz esse texto que fala acerca da virgem e que no novo testamento foi construído como que a doutrina no nascimento virginal é na verdade uma distorção uma distorção feita por pessoas que tinham intenções com essa doutrina tinham intenções de criar um mito um Jesus mitológico um Jesus sobre humano agora o que acontece por que eles fazem essa afirmação exatamente porque eles não estão comprometidos com a verdade bíblica eles não estão comprometidos com a realidade bíblica que é a realidade sobrenatural a bíblia é sobrenatural a bíblia é um livro de autoridade divina e tanto é que o autor do novo testamento está comprometido com essa verdade está comprometido com este ponto de vista de que a bíblia é um livro sobrenatural e exatamente com este empenho com esta com este comprometimento que ele ao usar o texto de Isaías 714 que fala acerca da virgem e atribui a palavra almar a ela jovem ou virgem ele ao fazer a tradução desse texto do novo testamento para o grego a língua da época ele emprega exatamente a palavra que dá o sentido correto o entendimento certo que se deve ter acerca daquela afirmação então no novo testamento quando no versículo Mateus 1.23 é referida a profecia de Isaías ele usa no grego o termo pártenos então do jeito que o hebraico usou o almar para virgem o Mateus no novo testamento para falar acerca daquela profecia e no momento que fala acerca da virgem ele usa pártenos e pártenos necessariamente é uma jovem virgem é uma donzela uma jovem que não teve relacionamento sexual então Mateus defende essa doutrina Lucas defende essa doutrina e eles são testemunhas oculares e são pessoas que viveram sob inspiração divina e escreveram sob inspiração divina então eles tem autoridade ao fazer essas afirmações e a autoridade de Mateus e Lucas traduzindo esse termo do antigo testamento almar para pártenos é conclusivo é conclusivo no sentido de afirmar a doutrina do nascimento virginal e a teologia liberal misturando conceitos bíblicos apócrifos e análise científica cai diante dessa defesa autoritativa dos apóstolos que são que foram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus ao fazerem suas afirmações ao fazerem exatamente a defenderem o seu ponto de vista então tratando acerca disso temos na página 10 o parágrafo que fala acerca da advertência acerca da advertência nisso aí já trabalhamos quando falamos acerca da chamada de Maria para ser aquela que viria conceber do Filho de Deus que viria conceber o Filho de Deus no seu ventre estando ainda virgem e esteve virgem até o momento do nascimento com o próprio nascimento de Jesus falando naturalmente falando acerca de coisas do mundo físico natural a mulher ao nascer essa criança já não está mais naquela condição de virgem e não somente isso depois do nascimento e com a sua vida matrimonial normal tranquila estamos defendendo aqui a concepção virginal não estamos defendendo aqui a questão de que Maria tenha permanecido virgem durante toda a vida porque isso é uma heresia apregoada na igreja católica então é essa advertência que o teólogo traz aqui que nós enfatizamos outra questão que ele levanta ainda começa aqui ainda na página 10 e vai até a 11 é a questão de filho sem pai essa doutrina do nascimento original de Cristo um filho sem pai ou seja gerado pelo Espírito Santo do Vento de Maria teve uma mãe segundo a carne mas não teve pai inclusive em outro lugar o apóstolo fala que ele não é não foi gerado pela vontade do varão pela vontade humana mas pelo Espírito de Deus então a gente vai entender qual a importância disso mas num primeiro momento o teólogo aqui ele faz alguma afirmação no sentido de mostrar que aquilo que pra hoje é extremamente escandaloso pra nós como nós eu falo no sentido geral da sociedade geral não é muito debatido essa questão da concepção virginal mas quando é levanta polêmicas e levanta céticos pessoas contrárias a isso por quê? entende que isso é um absurdo exatamente por causa da natureza e da análise científica a escolaridade que é desenvolvida hoje e há alguns estudos que difundiram exatamente esse conhecimento biológico normal natural da natureza humana então com essa difusão com todas as pessoas não todas mas a grande maioria já educadas nesse sentido cria-se com certeza necessariamente um ceticismo em relação a isso cria-se um ceticismo cria-se uma incógnita uma dúvida é possível não é possível essa concepção virginal mas por quê? por causa dessa difusão do conhecimento científico não é um mal não é um mal o que se tem que fazer não é silenciar a verdadeira ciência o que se tem que fazer é entender a natureza da ciência e da escritura sagrada a ciência é sobre aquilo que é humano só que a concepção virginal de Maria não foi algo humano foi algo sobrenatural então a ciência não é competente para analisar isso a ciência é competente para analisar características condições humanas numa condição humana é necessária a fecundação do óvulo feminino pelo espermatozoide masculino essa é a concepção humana normal natural a ciência é tranquila ao fazer essa afirmação o problema é tentar submeter aquilo que é espiritual à ciência a ciência nem tem competência para isso e nem se presta a isso isso aí é tranquilo na mente de muitos cientistas e aí o teólogo levanta aqui a questão de que isso só é um escândalo hoje na época do novo testamento em que foi escrito isso nem levantava debates por quê? porque exatamente a sociedade da época ainda não estava tão não tinha ciência difundida a ciência não tinha feito pesquisas muito aprofundadas então ainda tinha em circulação muitos mitos muitos mitos de semideuses Hércules era o principal mito de semideus que circulava na época então dentre esses mitos criou-se na mentalidade da época muitos personagens que eram mistura de deuses com humanos então a questão quando foi pregado nos primórdios do segundo nascimento original não encontrou escândalo não encontrou debate discussão por causa dessa falta de conhecimento científico da época mas hoje levanta a discussão levantar a discussão em relação a isso não é problema é útil é saudável o problema é tentar submeter conceitos espirituais e sobrenaturais a análise científica que é o que a teologia liberal faz erroneamente por isso que nunca chega a uma concepção verdadeira acerca de Deus acerca de Jesus a geração humana do Senhor Jesus na página 11 o Senhor Jesus tem sido apresentado de várias maneiras por vários pensadores e teólogos no decorrer dos séculos nós porém continuamos com a Bíblia Sagrada que é a infalível palavra de Deus pois qualquer cogitação além do que ela relata é insegura voltando voltando ao assunto inicial devemos dizer que qualquer comentário sobre a humanidade do Senhor Jesus deve partir do ato em que ele foi gerado no ventre de Maria sua mãe tudo o que sabemos acerca do nascimento original é aquilo que os evangelistas Lucas e Mateus nos revelam nada mais então o teólogo está manifestando aqui a fonte autoritativa a fonte autoritativa acerca das informações evangelho o evangelho é a narrativa das testemunhas oculares as testemunhas oculares tem autoridade maior do que as pessoas que hoje estão fazendo concepções a partir dos seus preconceitos e a partir da sua análise científica tentando submeter a Bíblia e a ciência isso é impossível a Bíblia não está submetida a ciência e a ciência não tem competência para analisar os fatos espirituais e sobrenaturais relatados na Bíblia Sagrada essa é a questão não é a questão de silenciar a ciência mas fazer a ciência trabalhar dentro da sua esfera dentro do seu patamar o Senhor Jesus tinha DNA página 12 se o Senhor Jesus nasceu como um ser humano todo ser humano tem DNA e uma vez que tem DNA